E olha, tem informações pra você de um protesto que tá acontecendo, a gente tem imagens do nosso Araturbo, já podemos rodar aí, Wilton. Olha aí, já na tela, esse protesto tá acontecendo agora, são moradores aí que estão protestando contra a suspensão no atendimento oferecido por uma clínica em Marechal Rondon. Segundo lideranças do bairro, a unidade de saúde funciona há mais de 30 anos no local, é referência no atendimento à comunidade. Esse serviço era aí contratado como do município, segundo a Secretaria de Saúde de Salvador, a renovação contratual não aconteceu por falta da apresentação de documentos que seriam imprescindíveis na administração pública pra contratação de prestadores de serviço. Então só pra gente entender melhor, o pessoal tá protestando aí contra o fechamento dessa unidade de saúde.